Bom, Elivaldo continua com a gente aqui no Jornal do Piauí, no estúdio do Jornal do Piauí. Nós estamos recebendo o deputado estadual Francisco Lima, secretário de Desenvolvimento Rural do Estado. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Elivaldo. É um prazer, depois do carnaval, essa turma toda energizada estar aqui com vocês no estúdio. Falando em carnaval, a nossa conversa vai ser essencialmente sobre política, mas o senhor aproveitou essa oportunidade para dar uma voltinha ali na região dos cocais e nos dizer que foi um carnaval marcado por muita chuva. É uma notícia animadora para o homem do campo, secretário? É, claro. A chuva é sempre bem-vinda em qualquer época do ano. A previsão aqui para o norte, a previsão da metodologia é que nós tenhamos chuva acima da média histórica, mais para o sul, dentro da média e no centro, sobretudo naquela região mais leste ali, pega aqui de Pimenteiras, Paulistana até São Raimundo, nós ainda teremos abaixo da média histórica, pelo menos o que a metodologia prevê. E aí os agricultores, todos aí animados com a chuva e com a perspectiva de produção. Em relação às sementes, o governo já tem tomado providências para atender, por exemplo, a uma faixa do produtor rural que não tem acesso, às vezes tem dificuldade de acesso, como os familiares? É, já. Está bastante avançado a distribuição de sementes e mudas. Nós começamos já para São Raimundo, São João do Piauí, região de Paulistana, de Picos, ali de Poeiras. Então, estamos subindo agora mais para o nosso. O critério adotado foi contemplar inicialmente essa região que houve uma frustração quase que total da safra. Então, agora que começou a chover, então, nessa região a gente fez a distribuição de sementes. Então, são, juntando tudo aí, cerca de 350 toneladas de sementes, não é? Um milhão de mudas de caju e um milhão de raquetes de palma forrageira. Então, a gente trabalha tanto o apoio para quem produz cereais, milho, feijão, como também com a fruticultura, não é? A área plantada de caju sofreu muito nos últimos anos com a estiagem. E agora também, atendendo a determinação do governador Wellington, também a palma forrageira que está sendo distribuída, uma variedade resistente, principalmente a pragas que tinham dizimado no passado. Então, estão chegando aí a cerca de 70 mil agricultores. Até nos próximos 10 dias, a gente deve chegar a todo o Piauí. Secretário, em relação ao certificado de quitação de dívidas, há quem teve acesso ao crédito. O que se tem verificado em termos de inadimplência? Soma-se perdas? Qual vai ser a alternativa para o agricultor que ainda não conseguiu se tornar um adimplente? Não, é um fato muito positivo. Essa coisa da liquidação das dívidas, não é? Mesmo sendo prorrogado com alguns ajuntos, mas foi positivo. Embora ainda tenha mais de 70% dos agricultores que não liquidaram. No crédito fundiário, que é um projeto que desenvolvemos em parceria com o governo federal, nós foram liquidados cerca de 6.300 famílias liquidaram as suas dívidas. Então, isso será, isso é extremamente positivo. As pessoas não têm mais dívida com relação à terra. O crédito fundiário, ele viabiliza a aquisição da terra e da infraestrutura. Então, o governo financia. Então, agora foi feito todo um trabalho de mobilização e essas 6.300, de um total de próximo a 19 mil famílias, liquidaram as suas dívidas. Então, isso é um ganho para essas famílias que passam a ter a sua terra desembaraçada, como a gente diz e como é usado na linguagem mais popular. O senhor é deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, deixará a secretaria agora em março, tem o prazo até o dia 7 de abril. Retorna à Assembleia. O PT definiu agora, num encontro recente, que está defendendo uma espécie de independência dos partidos, uma chapa pura de deputados estaduais e federais, como também reafirmou a defesa da candidatura à reeleição da senadora Regina Souza. O senhor abraça também essas teses? Qual a sua posição em relação a isso, deputado? Primeiro, é a lei que estabelece, a partir de 2020, que não haverá mais coligações proporcionais. Então, não é só o PT, é a lei. O que o PT está defendendo é que é melhor se exercitar logo agora, já trabalhar isso no sentido de, nós temos aí cerca de 25 nomes com possibilidade de, que estão colocando numa disposição de uma candidatura, e isso numa coligação ampla não caberia a todo mundo. Então, seria melhor, ou se forma blocos menores, ou até a possibilidade do partido sair sozinho. Isso, do ponto de vista matemático, favorece ao partido. Do ponto de vista de projeção de novas lideranças, então, alguém que deseja ser candidato, que vai ser candidato, ele se fortalece já pensando em 2020. É claro que o partido toma essa decisão e segue, aí nós temos aí o nosso presidente, o deputado Assis, coordenando a conversação com os outros partidos, e temos também o nosso comandante maior, que é o governador Welton. Então, mas a posição do partido, ela reafirma isso, e assim como também trabalha aí o nome da senadora Regina. dentro de que é uma senadora ética, que tem uma origem extremamente humilde, que tem um comportamento exemplar na vida pública, e, portanto, o partido coloca o nome dela, coloca a necessidade de que ela vem fazendo um bom trabalho à frente do Senado, da Comissão de Direitos Humanos, então o partido reafirma esse desejo, e de que ela seja a nossa candidata à senadora. Então, ela tem as qualidades suficientes. O senhor falou, o governador Wellington Dias, que, claro, tem uma opinião decisiva em tudo isso, ontem esteve aqui no Jornal do Piauí, o deputado Evaldo Gomes, do PTC, que colocou que, ao contrário dessa história de partidos saírem isolados proporcionalmente, que o governador Wellington Dias apoiaria, palavras do deputado, a formação da chamada chapinha. Como é que o senhor observa essa declaração? Na política, como na vida como um todo, não pode ter dois pesos e duas medidas. Então, se é possível ter uma chapinha para um grupo de partida, é possível ter para outros também. Então, se for um chapão, então vai ser para todo mundo. Agora, não pode ter exceção, principalmente na política. Ela tem que ter regras claras. E aí, nós estamos fazendo esse debate. Nós estamos debatendo politicamente isso. Todo partido, ele deseja crescer. Isso é natural. Todos que estão galgando espaço, querem crescer, querem eleger os seus candidatos majoritários, querem eleger os proporcionais e querem ocupar mais espaço. Então, é dentro disso que a gente faz esse debate. E, internamente, o diretório estadual aprovou esse indicativo. É claro que cada um apresenta suas vantagens. E nós achamos que é justo ter um maior número de pessoas que querem ser candidato. Então, eu acho que o deputado Evaldo depende, defende essa posição de uma chapinha. O que a gente defende? Ou saímos sozinhos, ou saímos em mais de uma coligação. Agora, todo mundo faz conta. Então, o que nós queremos é aumentar o espaço da nossa bancada na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Então, todo mundo tem esse desejo. Você acha que o PT saiu no prejuízo em 2014 em razão dessa política de alianças? Cada eleição tem uma história. Matematicamente falando, nós teríamos, por exemplo, nós tivemos mais votos do que o PTB e elegemos menos parlamentares. Como também tiveram outros partidos nessa situação. Então, isso é do ponto de vista matemático. É claro que ali era uma conjuntura. Ali era uma conjuntura. Agora, nós teremos outra conjuntura. e o que nós queremos é ampliar a nossa participação na bancada estadual. Agora, deputado, isso não pode criar dificuldades para o próprio governador costurar uma aliança que ele pretende que seja a maior possível, a mais densa possível? Deixa eu lhe dizer, na política, tudo é negociação. Ela não tem uma coisa de consenso desde o começo. Porque todo mundo quer mais espaço, todo mundo quer crescer. O governador, ele é muito, ele é extremamente habilidoso. Todos nós conhecemos o governador Wellington. Tem muita competência para dirimir esses conflitos. Agora, isso não pode limitar que nós abramos mão daquilo que nós acreditamos também. Afinal de contas, nós também somos do partido do governador. Nós não podemos pagar, digamos, a conta sozinho. Nós precisamos discutir com o conjunto dos partidos. uma coisa é a eleição de governador, a outra coisa são as eleições proporcionais. Eu entendo perfeitamente toda a capacidade que o governador tem de fazer isso e por isso que eu digo, é o nosso comandante maior. Mas, nós também temos as outras candidaturas que se somam ao bloco. Se um partido, de repente, por conta de uma eleição proporcional, achar que não dá para participar, aí a gente tem que começar a discutir que aliança é essa em que todo mundo quer sobreviver. Não estamos nem discutindo isso. O que eu acho é isso, é que a gente precisa fazer esse debate ainda há algum tempo, mas não pode também demorar muito a decisão, porque a gente tem dificuldade, inclusive nós. Como é que critério nós vamos adotar para tirar os outros que querem ser candidatos? Inclusive nós do PT. Então, nós precisamos ter essa clareza e ter a análise matemática. E temos a oportunidade de exercitar já o que vai acontecer a partir de 2020, a partir da mudança das novas regras, da nova legislação eleitoral. Essa definição deve sair quando, na sua opinião? E, em se tratando de números, claro, muitas projeções já são feitas, o PT saindo sozinho poderia fazer quantos parlamentares? Então, pelas contas que a gente, pelas projeções que nós fazemos ou tendo como referência a eleição de 2014, a gente amplia. O que a gente gostaria era de que a gente tivesse aí pelo menos mais, pelo menos cinco ou seis parlamentares, não é? Mas, isso são análises matemáticas que a gente está fazendo. Quando vai sair? Se eu conheço bem a política, a véspera da convenção. Defini só agora, nem pensar agora. Eu acho que não. Agora, deputado, progressistas e o MDB estão aí numa disputa pela indicação da vice na chapa do governador Wellington Dias. E essa disputa também contempla o PT na medida que essas forças buscam apoios e adesões dos setores do PT, tanto o MDB como progressistas. Qual a tendência do partido? O partido vai entrar nesse debate também e até de outras siglas na chapa majoritária? Por enquanto, não. Nós achamos que o MDB chega e quer ocupar mais espaço. É natural. O PP, os progressistas querem manter o espaço que tem. Nós, nesse momento, não estamos inseridos diretamente nesse debate. Para nós, eu acho que é uma questão que os partidos estão tratando, mas não é a questão central aí, nesse momento. o governador está conversando com todo mundo, eu acompanhei pela imprensa agora esses dias, já durante o carnaval, não tratei com ele pessoalmente, de que há uma conversa para fazer aí uma pesquisa de qual dos nomes ou até se tem um terceiro nome teria mais facilidade. Pesquisa, ela sempre ajuda, ela não é, ela não decide, ela ajuda a gente a tomar as decisões. Então, o Partido dos Trabalhadores tem colocado aí, o que eu tenho dito, o que eu tenho percebido é que a Margarete, a nossa vice-governadora, ela transita muito bem dentro de todos os partidos, especialmente do Partido dos Trabalhadores. O deputado Temicho, ele foi importante na governança, na questão da Assembleia. embora se perceba, embora se perceba, até disse para ele, não sei se é por conta da beleza, é que nas lideranças, sobretudo as que têm mandato, elas têm uma inclinação maior para a vice-governadora Margarete. Você percebe isso, mas não é isso que vai ser decisivo. Eu acho que é importante ter a pesquisa, acho que é importante discutir com os partidos, acho que é importante ouvir os prefeitos, não é? O senhor se inclui entre essas lideranças com mandato que tem essa inclinação? Não, eu estou falando, eu tenho ouvido mais dos prefeitos, não é? Eu tenho ouvido mesmo, um dia desse eu estava numa reunião de um consórcio de municípios e lá tinham 14 prefeitos e desses 14 a gente percebia ali uma grande maioria falando que tinha uma preferência pela permanência dela, mas não é só isso que decide, a gente sabe isso, então acho que esse é um debate que também vai lá para a véspera da convenção. O presidente do Progressistas chegou a dizer a defender a realização de uma pesquisa para apontar os respectivos nomes na composição da chapa. O senhor defende também que o governador Wellington Dias é uma adesão a essa proposta por exemplo da pesquisa? Eu acho que é uma pesquisa mas ela sempre ajuda a gente a ter o norte, o que a população e o que as lideranças estão pensando. Lá em 2000, lá na candidatura do governador Wilson, foi feita uma consulta, eu mesmo era prefeito à época e eu fui entrevistado por telefone à época, qual era a preferência. Então, pesquisa, ela é um orientador, então eu acho que tem que ter um critério, tem que ter um critério. então, a partir daí vai tomando a decisão. O que eu não acredito é que isso aí, a definição disso vai ser motivo para haver, alguém vai sair, alguém, acho que não é bem essa questão. E a sua sucessão na SDR, já foi definida? Não, quem define é o governador. Mas não tem definitações? Normalmente, o governador... O partido vai reivindicar os mesmos espaços? É, eu creio que sim. Na verdade, lá, pela tradição, o governador normalmente ele escolhe alguém que já é da equipe, é ruim. Ou ligado ao secretário, vai permanecer a mesma composição política, administrativa, digamos assim? Eu acredito que sim, acho que não vai ter grandes alterações, mas eu não tratei isso ainda com o governador, a decisão, a palavra final é dele. Mas já tem nomes para propor ao governador? Eu acho que todos os nomes da linha de frente da equipe têm nomes que são com experiência, com capacidade, não é? Entendeu? Então, os superintendentes, eles são pessoas normalmente escolhidas pela sua experiência administrativa, pela sua capacidade e habilidade política e, sobretudo, pela sua competência técnica. Secretário, muita gente fala hoje que essa eleição de 18 será uma eleição diferente por conta de uma, digamos, descrença de uma parte do eleitorado na classe política. Muita gente fala em não reeleger os atuais parlamentares. Como é que o senhor, como pretense candidato, vamos tratar como pré-candidato, o entendimento que o senhor tem e o que deve ser feito para se conseguir essa preferência popular? Como é que está sendo trabalhado essa possível mudança na postura do eleitorado e como é que vai se trabalhar, o candidato vai se trabalhar para se viabilizar? Bom, eu acho que, primeiro, toda campanha, ela tem suas especificidades, não é? Tem uma parte da campanha que acontece antes do período eleitoral propriamente dito e tem outra que se desenrola no decorrer da campanha. Todo esse trabalho que foi feito para, digamos, desconstruir a imagem dos políticos, isso é uma questão programada e planejada a nível nacional, sobretudo para achar que o problema do Brasil está associado à má gestão e à corrupção e você sabe que não é bem, não é isso, isso foi feito para desconstituir a imagem da política. Ela repercutiu sobre todo mundo, ela não repercutiu só sobre a Dilma ou Lula, ela repercute sobre todos os parlamentares, sobre todas as pessoas que estão na política. Então, você termina ficando mais vulnerável. Do ponto de vista pessoal, eu acho que só tem um jeito de você manter uma imagem, é você trabalhar para manter a boa imagem, não tem como. Por exemplo, eu nunca tive uma prestação de contas reprovada. Por que eu não tive? Porque eu fiz tudo para não cometer e eu fui gestor no município, fui no estado, então fiz tudo para fazer as coisas conforme a lei, conforme orienta os tribunais de contas. Então, eu acho que são imagens que você constrói no dia a dia. Então, eu acho que a população, apesar de todos os problemas, ela está mais, nós tivemos esses dois anos, intensos debates. Então, eu acho que houve o espaço para politização também da população. Eu acho que a população vai punir aqueles que tomaram decisões que foi de encontro aos interesses dela. Provável renovação vai ser nessa medida. Normalmente, tem 30% de renovação. Eu acho que vai ter mais. Eu acho que vai ter mais. E ela vai tomar essas decisões, sobretudo, a meu ver, no campo federal. Eu acho que vai ter mais repercussão. E eu vi ali agora a matéria, o comentário, da retirada da matéria da previdência da pauta do Congresso. Isso já é parte dessa pressão, porque eu acho até que a reforma da previdência, você precisa, tem coisa que tem que ser, de fato, modificada. Agora, por que a reforma tem que punir os que já são punidos? Os que têm menor renda, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Por que tem que proteger quem já recebe proteção? Então, eu tenho uma impressão que essa vai ser uma campanha. Não existe campanha fácil, mas uma campanha diferente, eu acho que a população vai punir aqueles que, porventura, como diria meus amigos, meu pai, que passaram o pé na frente da mão. Aqueles que não tiveram cuidado com o governo público, que votaram contra a população. Hoje, com o advento das redes sociais, o Zé de Maria, lá do interior tem acesso a informações que antes ele não tinha. E a democracia é isso. Então, o debate é que vai dizer qual o rumo. Não adianta você querer financiar aqui seu jatinho a 3%, acreditando que as pessoas vão saber. As pessoas vão saber e na hora que você coloca seu nome para uma avaliação política, as pessoas vão julgar. Se ele fez isso lá, por que ele agora vai fazer diferente? Porque a coisa mais fácil que tem é se fazer o discurso de que você vai ser diferente, que você é melhor do que você. isso é fácil demais. O difícil na vida pública é você manter a coerência entre o que você diz, entre o que você faz. Entre o zelo que você tem com o patrimônio público e o zelo que você tem, o cuidado que você tem com o interesse da população. É isso que é difícil na política. Ser candidato qualquer um pode. Agora, você fazer esse debate das causas que você acha importante, que você acredita, faça aquilo com o zelo. Você não pode defender hoje uma coisa, mas você defender outra. Isso é ruim. Por exemplo, eu sempre tive uma atuação muito voltada para a defesa dos interesses da agricultura familiar. Elivaldo me conhece desde a época que fui estudante lá na universidade. Agora, depois que eu sou eleito, passar a defender diferente, essa é a incoerência que não pode acontecer na política. Agora, quem é empresário vai defender os empresários, quem é trabalhador vai defender os trabalhadores. pode até ter coisa que a gente defende juntos. Mas, essa é a coerência que a gente precisa manter. Eu acho que é esse o debate que a gente precisa fazer na campanha eleitoral. E a população vai julgar. Ela vai ter que julgar isso tudo. Então, eu acho que é isso. O instrumento para julgar aqui é o voto. Muito obrigado, secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Francisco Lima, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Pois é, nós é que agradecemos aí vocês sempre aqui fazendo esse bom trabalho, não é? Obrigado mais uma vez. Um abraço aí. É isso, secretário. Até a próxima. Até a próxima.